Olá meus amores, como estão vocês? Hoje eu vim fazer o meu vídeo da maquininha Ponte Minho do Mercado Pago, gente. Ainda é a minha preferida, gosto muito e eu sempre falei por quê? Por conta do aplicativo que o Mercado Pago tem. Eu ainda não vi nenhum aplicativo melhor do que o Mercado Pago, nenhum ainda não vi. A pessoa vem na questão de taxas e tal, né? Então assim, eu indico para vocês uma segunda opção, porque vocês sempre me pedem uma máquina com taxas, mas em conta, que vai direto para a conta, que não precisa de celular e que, como se diz assim, menos, como é que se diz, burocrática. Porém, no meu haver, é mais burocrática do que o Mercado Pago, que é a SumUp, né? Então a SumUp aqui, temos essas três aqui, eu sempre deixo o link, no mesmo link que você compra as três e faz a sua conta, tá? Então assim, por preferência de vocês, eu me cadastrei na SumUp para estar trazendo desconto para vocês, então no link tem desconto, tá? E a SumUp, assim, as taxas é bem mais em conta e você vendeu hoje em qualquer dessas máquinas, cai na sua conta no outro dia, tá? Você escolhendo aí o seu plano antecipado. É muito bom. Porém, o aplicativo que é usado com essa menor para venda, só vende, o aplicativo só vende e simula o quanto que você tem que vender para o cliente, certo? Quanto que vai descontar, tá? E essas outras, não precisa você se preocupar, porque ela vai direto para a sua conta, tá bom? Mas, eu sou muito apaixonada pelas pontinhas, sério, eu sou apaixonada. Primeiro, que uma bichinha dessa daqui, eu posso conectar mesmo a máquina com três, quatro, cinco, dez celulares diferentes, tá? Eu posso baixar o aplicativo, por exemplo, em vários celulares se eu quiser usar o mesmo aplicativo de vendas, tá? Aqui, como meu esposo, ele vende muita água no cartão e eu vendo muitas coisas da mercearia e aqui, assim, eu administro a mercearia e ele administra a água. São dois negócios, a gente trabalha o tempo todo junto, é um ajudando o outro, mas aí ele tem o aplicativo dele e a gente usa com essa máquina, com a mesma máquina e eu tenho o meu aplicativo e uso. Então, o nosso dinheiro fica em aplicativos diferentes, tá? Então, assim, se você quiser até um amigo que quiser vender, você quiser, você quiser, tipo assim, prestar a máquina para ele, né? Eu não aconselho muito, pode comprar dele, que é muito baratinha, mas aí você pode, ele pode estar conectando o aplicativo dele com a máquina. Aqui eu já tenho duas abertas, duas usando, porque eu perdi, não sei onde é que eu tinha botado essa daqui, por isso que eu fiz uma marcação, ó. Não sei onde eu tinha botado essa daqui, aí, essa, é, essa daqui, aí procurei, procurei, não achei de, quer saber, é bem rápido para configurar, eu vou abrir uma nova e vou vender, não vou perder a venda, né? Então, assim, no dia, eu estava com essas outras todas descarregadas, tá? Todas as outras máquinas descarregadas. Então, assim, é muito bom, é muito fácil, é a minha preferida, sabe? É o mercado pago. Essa daqui, ó, é a mais avançada, por exemplo, quem não quiser usar a internet e tal, e quer imprimir o comprovante essa daqui, tá bom? Mas hoje esse vídeo é para falar da ponte mini, tá bom? É, assim, é muito queridinha, é pequenininha, para onde eu vou? Dá de levar, carrego ela, dá de levar. Para onde eu vou? Vou com meu celular e internet, então, estou sempre com meu celular e internet. Então, assim, para mim, é isso daqui. Se acontecer algum prejuízo, um exemplo, eu vou estar perdendo pouco dinheiro, né? Se der algum problema, eu vou estar perdendo pouco dinheiro, tá? Então, assim, não me deu os problemas, não me deu muitos problemas até hoje, eles trocam, tá? Então, assim, é muito bom. E eu vou falar para vocês aqui do aplicativo, eu queria muito mostrar o meu celular, o meu aplicativo para vocês, mas aqui eu vou mostrar o meu celular do meu esposo para vocês, tá bom? Ó, para mim não perder tudo do aplicativo. Então, aqui, é, o aplicativo do Mercado Pago, ele gera ao ano dinheiro para você, se você quiser deixar o dinheiro rendendo, tá? Ele gera 100% do CDI, tá bom? É, você está em dia com suas parcelas, ele fez um empréstimo, então, faz empréstimos também. O primeiro empréstimo que ele conseguiu no Mercado Pago, foi de mil reais, tá? E o empréstimo é liberado para você de acordo com suas vendas, se você vende muito ou pouco, eles vão liberar um valor para você, tá? Adicionar seus cartões, então, você pode adicionar outros cartões e na opção de retirar o dinheiro aqui no aplicativo do Mercado Pago, você envia para qualquer conta bancária e outra, para você comprar a máquina, você não precisa de conta bancária, você não precisa ter nome limpo, você não precisa ter CNPJ, você pode comprar no seu CPF e baixar o aplicativo, deixa eu atender o telefone, e o máquina de cartão da Point Min aqui disponível para os meus clientes. Por quê? Porque tem muita gente que não confia em comprar pela internet, mas eu garanto para você, se comprar a Point Min no Mercado Pago, é totalmente seguro para você comprar aí no link e aproveitar o desconto que eu estou dando. Tanto na Point Mini, tá? Que é uma queridinha, quanto na Point Pro. E na Point Pro, eu ainda estou dando, ainda estou dando, aproveite, 420 reais de desconto, tá bom? E isso aí, você vai pagar menos de 300 reais nela. Ok, então assim, quando o cliente compra na minha mão, que eu sempre tenho a pronta entrega, eu configuro tudo para ele, se ele não tiver aplicativo, eu baixo o aplicativo para ele, ensino ele a usar, ensino ele a passar o cartão, tudo. Mas eu também tenho vários vídeos ensinando isso aqui no canal. Se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar, tá bom? Porque vai ser um prazer e é muito fácil, gente. É tão fácil que eu vou mostrar para vocês um vídeo de configurando a máquina. Eu configuro a máquina, qualquer uma, como se eu já fosse fazer uma venda. É muito rápido, tá? E muito, e muito assim, prático. Tá? E é fácil demais de entender. Um aplicativo que não é complicado e você vai conseguir fazer tudo. O Mercado Pago, tá aqui o aplicativo do Mercado Pago e o do Mercado Livre da minha irmã. Então, eu estou vendendo essa maquinha para ela hoje. Então, é a primeira vez que ela vai configurar, tá? Esse daqui é o aplicativo dela, tá? Tudo que você faz no Mercado Pago, aparece lá no Mercado Livre, tá? Para você configurar as coisas, você configurar pelo Mercado Livre, tá bom? Aqui, ó, Ariely Reis, o nome da minha irmã, tá? E para configurar a maquinha, eu sempre gosto de ir aqui, ó, em cobrar. Como você fosse fazer a venda pela primeira vez, tá? Eu gosto de ir aqui, que às vezes eu tenho que configurar, que eu troco de aplicativo, de celular e tenho que instalar o aplicativo, tá? Então, aqui, continuar, tá? Leitor de cartões point. Aí, aqui, ó, receba pagamentos com cartão de qualquer hora e lugar. Aumente suas vendas com point, leitor de cartão de crédito. Ela vai botar, já tem um, tá? Aqui, a gente bota como se fosse fazer uma venda, tá? Então, vamos fazer uma venda aqui de R$2,00, tá? Ó, crédito ou débito, tá? Como se você fosse fazer uma venda normal. Aí, vai aparecer que tem que configurar. Você bota continuar, continuar, continuar. Conectar leitor. Ativar, ativar o Bluetooth do celular, né? Que é com Bluetooth e internet, ok? Aí, vai selecionar o dispositivo, né? Que, no caso, é a maquininha. Ó, preste atenção pra ela tá desbloqueada, não tá aparecendo a chavezinha. Então, aqui, buscar a ponte. Vai buscar novamente. Deixa eu ver se tem que clicar no zero. Ah, quando você clica no zero, aparece a senha, viu, gente? Às vezes, não aparece de primeira. Ó, apareceu aqui, ó. Clica em cima, conectando. Pronto, aí você vai botar essa senha que aparece bem aqui. Vocês estão vendo? Vai aparecer uma senha aqui. É 530285. 530285. Mas aí, muda, né? Cada máquina muda. Ok. Pronto. Já configurou. Tá? E é só conectar o cartão. Só conectar o cartão. Deixa eu ver se eu acho o cartão aqui, rapidinho. É, minha filha vai colocar o cartão aí. Coloca, coloca o cartão. Isso. Ó, já tá configurando o leitor. Ó, estamos configurando o seu leitor. Se você não tiver um cartão, continua, tá? Ó, aí vai aparecer pra mim botar a senha. Tá? Então, vou só afastar um pouquinho aqui pra mim botar a senha. Vou botar aqui. Então, botei a senha, ó. Entra. Tá? Ó, vê assim. O celular e a maquininha. Pronto. Ok. Tá? Tira o cartão. Agora, você vai aqui, ó. Iniciar novo recebimento aí para atividade, ó. Aqui, descontou 4 centavos dessa venda, ó. Tá? Ó. Vai aparecer aqui o dinheiro já. Deixa eu atualizar aqui pra aparecer. Ó, 1,96. Tava zerado. Então, o que que acontece aqui? Você clicando na venda aqui, ó. Você clicando na venda, você vai ver que foi descontado 4 centavos de 2 reais no débito. Tá? Então, vale a pena, porque talvez você não venderia isso aqui. Vai ver que é uma escova que a gente compra por 1 real, vende por 2. Você vai estar lucrando em 96 centavos. Tá? Agora, eu quero deixar uma coisa. Vocês sempre me perguntam. Laura, essa máquina paga boleto, essa máquina, como é que se diz, bota crédito. Gente, não é a máquina que coloca crédito. É o aplicativo. Então, como o aplicativo facilita muito a venda, é por esse motivo que é a mais queridinha pra mim. Então, assim, a gente usa o aplicativo pra acompanhar as coisas da Punt Pro. Você só usa, você pode baixar o aplicativo, mas se uma pessoa quer uma máquina sem internet, talvez é porque ela não tem uma internet pra estar usando com a máquina, tá? Então, assim, meus clientes, eles não pedem muito comprovante. Eles se conformam com um comprovante via SMS que você envia pelo aplicativo do Mercado Pago com a Point Mini também. Então, assim, a Point Mini, pra mim, é uma das melhores pra você que tem internet celular. É mais prático, pra você não andar com uma máquina tão grande, certo? E você, na hora, um conselho, uma dica, que na hora que você fazer a sua venda, você desliga ela. Tá vendo? Ela tá carregada. Aí, você desliga ela e ela vai continuar carregada, ela vai voltar com a mesma carga quando você ligar ela de novo. Desliguei. E pra ligar, você segura assim, ó, até ela dar PIN. Ó, aí ela liga, tá? Então, assim, ela dura o dia todinho. Mas, se você usar e deixar ela ligada, rapidinho ela descarrega, entendeu? Então, na hora que você usar, você desliga. Eu vou deixar um vídeo aqui nesse, como configurar e como passar o cartão nela. Porque, senão, vai ficar muito longo, tá? O meu vídeo, certo? Então, assim, é pra mim, é uma das preferidas. E a taxinha é um pouco maior, mas tem como você simular no aplicativo quanto que vai ser cobrado. Se você vai assumir as taxas ou se você vai passar pro cliente, lembra-se. Você só paga, só é descontada essa taxa na hora que você vende. E qualquer uma dessas máquinas que você comprar, comprou, é sua. Tá? Comprou, é sua. Você não paga aluguel, você não é obrigado a vender. É claro que você vai vender, só as vendas são uma benção. Mas, por exemplo, alguém desistiu do negócio, a pessoa parou de vender e tal. Você não paga nada. Você não é obrigado a vender nada, entendeu? Comece ao reis. Então, assim, olha, eu tenho uma amiga, Clownice, que ela tinha comprado essa máquina há muito tempo. E tava lá sem ela usar. Então, eu digo, amiga, eu uso só a máquina. Então, ela começou a usar a maquininha dela, tá? Então, assim, gente, não tenha medo. Isso daqui é só pra aumentar as tuas vendas. Vendas que você ia perder, o cliente vem passar o cartão. E você não tem a máquina, ele vai passar em outro lugar. Ou seja, ele vai perder a venda, tá? Vai evitar de você levar calotes, vai aumentar os teus clientes. E isso é muito top, é muito bom. Então, assim, hoje não é difícil pra você ter uma máquina de cartão. Não é caro pra você ter uma máquina de cartão. Eu vou te dar 60 reais de desconto nessa e você vai pagar apenas 58,80. Gente, 58,80. Chega na tua casa com 10 dias. Você não paga frete. E você vai ter aí, ó, mais clientes. Porque você vai poder passar os cartões de crédito que você toda vez despachou. Então, por favor, ouça, Laurinha. É um investimento pouco, mas é um investimento que vai abençoar muito a sua vida. Agora, se por acaso você dizer, Laura, eu não quero a ponte mini, eu quero essa azul, essa lindona. Eu quero a providência de descontar o que tu tá dando. Pra mim ter uma aqui no meu comprovante. Passa cartão aqui, aqui e tal. Pode comprar essa ponte pro, tá? Também tem a ponte mini chip que todas que eu tinha aqui eu já vendi. É uma azulzinha, tá? E se você quiser comprar, o link vai tá aí abaixo. E também o link da Samap, né, gente? Porque às vezes a pessoa encasqueta que ela quer Samap. Tá aí, gente. Samap pra vocês. E aí você precisa fazer todo o teu cadastro antes de fazer a compra, tá? No link aí abaixo. Você também vai receber desconto, tá? Chega com uns 15 dias, 20 dias a Samap, tá? Porque eu já fiz pedido da Samap aqui. Tipo, a pronta entrega, essa Samap 11, né? Essa daqui, ó. Então, assim, às vezes demora 20 dias. Ela demora um pouquinho mais, tá? É um pouco mais burocrática. Mas você paga menos. E cai na sua conta no outro dia. Só que você não tem a vantagem dos aplicativos. Que a gente tem aqui na ponte mini. Ou no aplicativo do mercado de pago. Independente das máquinas, tá bom, gente? As máquinas só vendem. Só passam o cartão em X. O que faz o milagre é o aplicativo, tá? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, curta. Compartilha. Se inscreva no canal. Beijão. Tchau, tchau.